WEG anuncia o pagamento de dividendos e também desdobramento. Quando uma ação fica considerada, entre aspas, cara, a empresa pode fazer o desdobramento para que o preço fique um pouco, entre aspas, mais barato. Na verdade, aumenta-se a quantidade de ações e isso que faz com que a ação caia um pouco. A gente vai falar sobre a WEG. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou o Peterson Siqueira, seu educador financeiro que está aqui para te ajudar a ganhar dinheiro. Mas para isso você precisa inscrever no canal para ajudar a informação a chegar a outras pessoas e o YouTube também te avisar dos vídeos que são postados toda semana. Vamos falar de uma grande empresa, a WEG. Trabalha com componentes eletrônicos, tintas e várias outras coisas. Eu já invisto na WEG já há algum tempo. Tenho ela em carteira. E olhando o gráfico de WEG, a ação, eu vi que desde quando eu comecei a investir já aumentou 200% na minha carteira. Olha só, 200%. É muito bom investir em ações que têm essa possibilidade de dobrar o valor, bem diferente de fundos imobiliários, que é difícil uma cota de fundo imobiliário dobrar de valor. Já nas ações, isso aí é possível. Inclusive, algumas ações deixou a gente já milionária. Exemplo, Magazine Luiza, nossa Magalu. Então, a gente vai falar de WEG. O que temos aqui de interessante sobre a WEG? Separei uma notícia que foi publicada no InfoMoney. Então, as informações estão neste site, que fala o seguinte. WEG anuncia a proposta de desdobramento e pagamento de dividendos. Saiba como aproveitar. O objetivo da WEG é aumentar o quê? A liquidez, aumentar aí a compra e venda de ações na Bolsa de Valores. Hoje, a ação está sendo negociada a R$78,00. Deu uma caída aí nos últimos dias, mas em relação aos últimos 12 meses, ainda está aí favorável com valorização de 66%. Ótima valorização. Então, a notícia foi publicada no mercado na terça-feira, dia 23. Então, em Assembleia Ordinária, definiu-se que haverá uma proposta de desdobramento das ações. De duas para uma. Ou seja, então, quem tem uma ação de WEG valendo R$78,00, vai ter duas ações de WEG sendo negociada na casa de R$40,00 e poucos reais. É, vai diminuir, né, pela metade, desdobramento de dois para um. É como que se fosse, deixa eu pensar aqui, uma forma de te dizer o que é desdobramento. Vamos supor que eu tenho esta caneta. Se eu quiser desdobrar ela, eu vou quebrar a caneta, não vou quebrar aqui para não estragar. Mas eu quebraria e ficaria com um pedaço de caneta nessa mão e outro pedaço de caneta nesta mão. É a mesma caneta que vale, vamos supor que vale R$4,00, terei dois pedaços de R$2,00. Então, desdobramento é isso. E aí, o que que acontece, então? Quando há esse desdobramento, várias empresas já fizeram desdobramento. Magazine Luiza fez várias vezes. Itaú fez desdobramento várias vezes também. E as ações que sobem muito fazem desdobramento. Raia Drogazil foi uma das últimas aí que fez desdobramento. Panvel também. Ação quando chega próxima de R$100,00. No caso de WEG, já está acima de R$80,00. Agora, o pessoal opta pelo desdobramento porque o pessoal prefere comprar ação com um valor mais barato. Então, as ações vão após o desdobramento, segundo aqui o cálculo, serão negociadas por volta de R$41,83. Ou seja, vai cair pela metade o preço que é hoje. Isso aí aumenta a liquidez, mas a gente vai começar a comprar. E além dos desdobramentos, a WEG vai fazer pagamento de dividendos. Estou olhando aqui. A WEG anunciou que vai pagar R$732,8 milhões, o que vai corresponder a R$0,34 por ação. R$0,34 é quase R$0,35 por ação. Vamos arredondar aqui R$0,35 por ação. Isso significa que o investidor que detiver, por exemplo, um lote de 100 ações, quem tiver 100 ações de WEG, vai receber R$34,93 na sua conta. Renda passiva, dinheiro entrando sem ele fazer nada. Então, data com, uma data importante. A data com desses proventos é na próxima sexta-feira, dia 26 de fevereiro, que foi ontem. Eu estou gravando o vídeo aqui, então a notícia é velha em relação ao recebente de dividendos, mas vai ser nova em relação ao desdobramento, que você vai ver que a ação, entre aspas, caiu pela metade e você está sabendo já o motivo. Tem gente que reclama quando eu faço esse vídeo aqui que já perdeu a data. Gente, mas não se preocupe se você perdeu a data com a data X. Tem sempre novas oportunidades. O importante é você entender a sistemática, porque o que está acontecendo com a WEG vai acontecer com outras ações. Outras ações vão desdobrar com certeza. Então, a data X já passou, foi dia 26, e quem estava com a ação nessa data X vai fazer jus ao recebimento de dividendos a partir do dia 1º de março. Então, dia 1º de março já vai cair um dinheirinho aí na conta da gente, inclusive na minha que eu tenho também. Então, os papéis passam a negociar X dividendos, o que significa sem direito de proventos. Data X é isso. Agora, vamos falar um pouquinho dos fundamentos da WEG. A WEG, então, ela tem uma valorização extraordinária. Na minha carteira está 200% de valorização. Tem um tag along de 100%. Um PL é alto, 78. Isso não é bom. PL é bom que seja baixo. ROID WEG é 18. Acima de 15 já considero bom. Muita gente fala aqui que é bom. E o dividend yield é baixo, 0,79. Os últimos dividendos pagos, então vai ser pago agora R$0,34, mas já pagou 0,3, 0,3, 0,12, 0,3, 0,16. No ano de 2020 pagou, 2019 pagou. Então, uma empresa que faz pagamentos de dividendos de forma recorrente. A WEG, ela está aqui com 35% de flip float e é uma empresa que está há muito tempo no mercado. Ela é de Santa Catarina. Ela faz tintas, ela faz componentes elétricos. Para você ter uma ideia, é uma líder no setor. É uma empresa relacionada a componentes elétricos, geradores, inclusive para motores elétricos. Ela também está ligada a isso. Ela faz várias coisas. Eu já tenho um vídeo mais específico sobre a WEG. Se você é investidor da WEG, você deve estar contente porque a ação realmente subiu bastante. E agora, com o desdobramento, vai aumentar a liquidez. O preço vai cair pela metade, mas segundo alguns desdobramentos que eu acompanho, depois a ação começa a retornar, retornar e começa a subir. Sempre me perguntam, ah, Petr, se eu devo comprar a ação antes do desdobramento ou depois? A diferença é mínima, gente. Se você comprar antes, comprar depois, não vai interferir tanto. O importante é você comprar a ação que você considera boa. No caso de WEG, já foi uma recomendação da Levante. Eu já conversei lá com os especialistas da Levante. E foi uma recomendação formal na época. E eu acredito que ela continua com os mesmos fundamentos. Tá certo? Esse foi o vídeo. Então, se você gostou, compartilhe aí nos seus grupos de WhatsApp. Manda para um amigo. Ajude aí mais gente a investir. Sou o Peterson Siqueira. E bora ganhar dividendas.